Aos 77 anos, lenda do reggae se foi e fãs lamentam o ocorrido. O músico a qual estamos falando é o Tots e Riberty que morreu aos 77 anos de idade na Jamaica. O vocalista da banda do reggae, Tay Tots NG Maiwa, faleceu recentemente neste final de semana. O grupo anunciou a perda nas redes sociais, dizendo o seguinte, é com o coração pesado que anunciamos a morte de Frederic, que é o nome dele, tá? Que é conhecido como Tots e Riberty. Ele morreu em paz nesta noite e estava cercado de sua família no hospital universitário de East Indies, na Jamaica. E assim disse na postagem. Então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo pra vocês. Comentem palavras de conforto, deixem um like e até as próximas notícias.